Olá, eu sou Melissa L'Orange. Eu não sei falar francês. Eu vim gravar este vídeo para fazer um apanhado de muita coisa que tem escutado as amigas falarem aí pelo meio LGBT. E o Dê? Ah, gente, as travestis gestões finíssimas têm feito coisa muito mais interessante do que ficar discutindo o que eu vou falar aqui. Aí você já começa esse vídeo me perguntando Melissa? Ô, Melissa, você vai começar cagando regra na nossa cabeça? Vou. Lide com isso. É na hora da gente problematizar coisas que nós falamos às vezes sem pensar. Eu, inclusa. E depois eu parei e falei Hum, mas peraí, será que é por aí mesmo? Primeiro, drag queen não quer ser mulher. Querido, algumas drag queens são mulheres. Quem é você vai virar pra ela e dizer Mulher? Você não quer ser mulher. Algumas travestis são drag queens. Algumas transexuais são drag queens. Alguns transexuais são drag queens. Drag queen não é gênero. Repete comigo, vamos. Repete comigo. Drag queen não é identidade de gênero. Drag queen é uma representação de arte. Então, como é que a gente vai viver sem as real queens no Rio de Janeiro? Como é que dá pra ficar na noite sem a Paloma Maremoto, sem a Serena Signos? Não dá, gente. Vamos reduzir o número de impactos que nós causamos com essas meninas porque elas já sofrem muita coisa por aí. Não visibilize as suas real queens. Número 2. Uma coisa que também me incomoda muito ouvir por aí é aquela frase Gente, pelo amor de Deus, não pega a sua identidade e foca ela no que você pode sofrer pelo preconceito dos outros. Isso é horrível. A militância negra ensina muita coisa pra gente porque eles têm orgulho da sua própria identidade. Eles não ficam por aí falando Ai, nossa, se eu pudesse, eu não escolheria ser negro. Não. Eles têm black power, black's beautiful, pessoas afirmando a sua identidade, sendo felizes, orgulhosas disso. Então, por favor, não fale mais Ai, eu não escolheria ser gay porque outra pessoa é psicótica e não pode conviver comigo e tentar me assassinar no meio da rua porque não é por aí que a gente vai conseguir alguma coisa. Isso é horrível. Fale sim. Eu, se pudesse, escolheria ser gay. Eu posso não ter escolhido gostar de homem, mas escolhi assumir isso pra todo mundo. Mas eu, meu amor, eu escolhi ser uma bicha louquíssima. Eu resolvi sair do armário com um chute de salto alto. Eu resolvi botar peruca, maquiagem, sair por aí linda, dando muito horrores. Eu gosto de ser viapo. Eu escolhi ser bicha, bicherma, bichar erérrima. Eu sou bicha mesmo. Se eu me casasse, eu ia beijar na frente de todo mundo. Eu nem ia ficar me escondendo pra agradar os outros porque eu não nasci pra isso não, meu amor. Eu nasci pra ser uma bicha louquíssima nessa esquina pela rua, dando pinta. Na verdade, eu não dando tanta pinta fora da maquiagem, da minha pinta, não faço por aí. Pra compensar. Porque se eu pudesse, você ia ser mais viado. Eu ia ser viadíssimo. Eu ia acordar falando Nhaí, sol! Nhaí, passarinho! Troar. Aprendi por causa de sacanagem. Casais homoparentais querem adotar crianças que casais heterossexuais jogaram no lixo e não podem. Quando eu escuto, eu tenho vontade de bater com a cabeça na parede. Olha, isso é de uma desonestidade intelectual enorme. É muita crueldade dizer que casais héteros jogam crianças fora. Pessoas não jogam crianças fora, inclusive porque elas são criadas pra reproduzir. Você tem que pensar no marco social. Tem toda uma culpa aí. É cruel dizer isso. As pessoas não têm condições econômicas de sustentar essas crianças. Agora, pensa só uma coisinha. Casais héteros abandonam crianças porque eles produzem crianças, né? Quantas crianças seriam produzidas no banheiro da The Week se gays engravidassem? O que nos leva, automaticamente, no nosso próximo ponto. Quatro! É, são quatro. Não tem mais, né? Só isso. Casais homoparentais criam famílias melhores. Essa acha muito especial, né? Pra lembrar também que esses casais homoparentais que adotam crianças normalmente têm muito dinheiro porque adotar uma criança não é barato. E eu não tô dizendo criar a criança. É passar os trâmites legais, pagar o advogado. Porque não é chegar, gente. Não sei o que vocês pensam. Já foi ali um afanato? Me dá uma criança de uns seis meses. É também bom lembrar que casais homoparentais por marido e mulher também adotam crianças. Também têm dinheiro e também fazem bons trabalhos ou maus trabalhos. Ter dinheiro não garante nada. Botar a criança em vários cursos não garante nada. O afeto garante muita coisa. E isso é muito importante. E é por isso que eu amo vocês. Para me amar mais, deposite 10 reais no Bradesco. Agência. 3249. Conta com a gente. Zaneza. Patrizazão. E eu fiz esse vídeo por quê? Porque eu sou muito inteligente e super desconstruída? Não. Porque eu também repeti muito isso. Mas aí repetindo, repetindo, repetindo eu pensei Será que essas verdades aí são minhas? Ou estou reproduzindo o discurso de alguém a sei lá que interesse? É uma dica importante para a gente, tá? Era só isso que eu tinha para dizer. Drag Queen é uma representação de arte. É a mesma coisa que você olhar para um Picasso e falar Ah lá, aquele Picasso quer ser uma mulher.